Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Hoje, 5 de julho, é celebrado o dia municipal do pão de queijo Um dia para celebrar não apenas o quitute Mas celebrar a importância de você, produtor rural Que do leite faz o principal ingrediente, o queijo A fabricação do pão de queijo em Paracatu, Minas Gerais Vem crescendo a cada ano E se torna um negócio que movimenta a economia Gerando renda e trabalho Para incrementar ainda mais essa atividade O projeto de lei que institui o dia municipal do pão de queijo Foi sancionado em 2016 Além disso, Paracatu recebeu o prêmio Eduardo Friero Pelo registro do modo de fazer o pão de queijo Isso significa Que o modo de preparo do quitute no município É considerado único Verdadeiro patrimônio Com a lei, o município fica autorizado a estimular e promover campanhas de qualificação do setor E de profissionais da área Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de ações das secretarias de cultura, indústria, comércio e turismo e educação O secretário municipal de cultura e turismo, Isaac Arruda, falou sobre a importância da data para valorizar Desde o produtor rural que produz o leite, o queijo Até aquele que põe a mão na massa para fazer o nosso pão de queijo Bom, primeiro porque o pão de queijo Já é uma tradição mineira Mas em Paracatu, em especial, o pão de queijo tem uma marca Já solidificada, né? A maneira de fazer pão de queijo O jeito de fazer, o modo de fazer pão de queijo De Paracatu É diferente de qualquer outro lugar Então, o nosso pão de queijo é bem diferente de qualquer outro jeito de fazer pão de queijo As pessoas, quando vêm a Paracatu e experimentam esse pão de queijo Elas têm exatamente essa sensação de que nós estamos comendo uma iguaria ímpar E que só encontra em Paracatu Esse é um dos mesmos motivos Segundo, porque através de lei, né? Que é passada pela Câmara Nós oficializamos que o dia 5 de julho é o dia do pão de queijo Dia paracatuense do pão de queijo É importante o registro do modo de fazer pão de queijo Porque isso valoriza também as pessoas que fazem Não só o pão de queijo em si Mas as pessoas que fazem O modo de fazer e também as quitandeiras Nós sabemos que hoje em Paracatu O pão de queijo é realmente uma forma de economia Muitos já estão sobrevivendo da fabricação do pão de queijo E outros indiretamente de vender o pão de queijo Então, mais do que justo, mais do que nobre Estabelecer um dia para essa iguaria tão especial para nós Como é o pão de queijo O ouvinte do Paracatu Rural Ele é principalmente aquele que está lá na roça Ele é um dos principais responsáveis Então, para a gente ter esse produto Eu estive em uma fábrica aqui de pão de queijo de Paracatu E lá ele estava falando que Não é só o jeito realmente Mas o produto, a matéria-prima que ele recebe Aquele queijo caipira Até se for feito com queijo de outra cidade Dá um sabor diferenciado Bom, é, isso é outra verdade Então, a gente, quando eu estava dizendo Que a gente, a questão não é só valorizar O pão de queijo como produto já final Mas todo o processo que vem Você tem uma seleção desde o leite O queijo E aí você tem também Todo o que precisa A logística que precisa para fazer o pão de queijo E que dá realmente essa qualidade no produto final Então, mais do que nunca Esse produtor rural Aquele que está lá no início de todo o processo Ele é realmente fundamental Para que nós tenhamos a qualidade De um pão de queijo como produto final Então, existe todo um processo Desde a seleção do queijo Que passa também pelo leite A maneira de guardar esse queijo De armazenar As mãos que fazem isso Porque também tem todo um cuidado Um jeito E tem pessoas que parecem ter Um jeito especial realmente De fazer as coisas Nós sabemos que isso Esse cuidado Esse zelo Esse carinho Em tratar a matéria-prima É que faz com que o resultado final Seja esse Vamos dizer assim O esplendor realmente Da quitanda em Paracatu Agora, é muito importante A gente também salientar Que hoje A gente já fez o registro do pão de queijo Mas nós estamos aí Já com o processo todo pronto Para fazer o registro De outras quitandas também A nossa empadinha A queijadinha Mané pelado Todas essas A desmamada Então também já estamos trabalhando Para que todas essas quitandas Sejam também Responsáveis Por esse fenômeno de Paracatu Que é o da gastronomia E das suas variedades E das suas quitandas Pois é E sem você Produtor rural Não temos essas delícias Aqui em Paracatu O projeto de lei Que institui o dia municipal Do pão de queijo É de autoria da vereadora Marli Ribeiro A data foi escolhida Em virtude do dia Da gastronomia mineira E de ser também O dia em que Paracatu Recebeu o prêmio Eduardo Frieiro Também conversei Com o proprietário Da fábrica de pão de queijo Aissô Daniel de Sá Para saber como funciona Esse mercado em nossa cidade E esse prazer Pela iguaria mineira Olha Hoje a gente produz Em média De 10 a 12 mil Pão de queijo dia Entendeu Uma produção aí Em alta escala Graças a Deus Um produto muito bem aceito Dentro da nossa cidade Você tem vendido Esse pão de queijo Tanto assado Quanto para a pessoa Levar e assar em casa Também né Isso A gente trabalha com ele O assado né Na hora Aqui dentro da loja Quentinho na hora E também o congelado Para o pessoal Poder assar em casa Levar para viagem Para os parentes Porque é conhecido No Brasil inteiro Todo mundo que passa De algum lugar De qualquer estado Leva para o seu familiar Justamente isso que eu ia te perguntar As pessoas que chegam A Paracatu pela primeira vez E passam Ah eu vim experimentar O pão de queijo Para saber se é gostoso E realmente o pessoal gosta né Gosta Gosta E eles já vêm Com uma certa informação De fora né E já procurando O pão de queijo O pão de queijo De Paracatu mesmo Entendeu E eles levam Uma grande quantidade Para seus familiares Em outras cidades Em outros estados Então assim A gente tem bastante procura Também em todo o Brasil Você começa aqui Seis horas Cinco horas da manhã Seis horas da manhã Que a gente começa E já com produção Com porta cheia Filo o tempo inteiro Isso Graças a Deus Lotado o tempo todo O mercado ainda não está saturado Em Paracatu Pelo que a gente percebe Tem muitas fábricas Mas pelo querer Da população Acaba que ainda tem Até mais mercado né Tem Tem sim Ixa Tem espaço Para todo mundo trabalhar Assim Os produtos Os pão de queijo Nosso em geral Aqui em Paracatu São muito bons Todos Entendeu O meu Os outros concorrentes Também Tem um excelente produto Também É um jeito diferente Aqui em Paracatu De fazer o pão de queijo né Isso É um jeito totalmente diferente Que a gente fabrica eles O pão de queijo Vai bem com o que? Olha A gente A gente gosta Do modo Bem caipira né Com cafezinho Café com leite O café tradicional Aquele café coado No coador Bem tradicional mesmo Bem Bem espontâneo mesmo Feito ali na hora Então assim Também combina Com ele recheado O pessoal gosta bastante Com nutella Com linguiça Então assim Tem de todos os gostos O pão de queijo Tem sua origem incerta Especula-se Que a receita exista Desde o século XVIII Mas tornou-se Efetivamente popular Aqui no Brasil A partir da década De 1950 É uma receita típica Do estado de Minas Gerais Em Paracatu Os estudos são De que o negócio Começou em 2000 Quando a família Oliveira Campos Decidiu se unir Em torno da fabricação Da iguaria Todos se empenharam E criaram então Uma das primeiras Casas de pão de queijo Aqui de Paracatu O dia inteiro O tempo todo Tem gente entrando Na lanchonete da família Contou orgulhoso Um dos proprietários Mauro Luiz Mauro Luiz de Oliveira Campos Que o queijo É o principal ingrediente Do pão de queijo Todo mundo já sabe Mas saber as funções E características Que esse ingrediente Confere ao tradicional Quitute mineiro É outra história Aprender sobre isso Nos ajuda A identificar O melhor queijo Para o pão de queijo E as possibilidades De substituição Se houver necessidade A Clariene Lá do Espalha Me perguntou Aqui agora E há pouco Pelo zap Se a gente ia dar receita E eu falei pra ela E vou falar pra você Ouvinte Que é o seguinte Nós vamos dar Dicas para escolher O melhor queijo Para fazer o pão de queijo O queijo Ele deve ser Ele não deve ser Muito maturado Ou seja, velho Porque nesse caso As proteínas Já não são íntegras Foram quebradas Por enzimas E já não cumprem De forma perfeita A função de estruturar A massa O queijo Não deve ter Muita umidade Fator que facilita A ação das enzimas E também O sabor Desse queijo Deve ser forte Para que o sabor Do polvilho Não predomine E então Fique livre E esse queijo Também deve ser Livre de resíduos Amargos O queijo Minas Meia cura Ali de aproximadamente Quinze dias Preenche todas Essas características Ali é também Sabor marcante Com proteínas Bem preservadas É a referência Construída Pelo saber tradicional Confirmada Pelos conhecimentos Técnicos E científicos Outra boa opção É o queijo parmesão Mais fresco Durante a minha visita A fábrica de pão de queijos Eu conversei com um cliente Que adora pão de queijo O senhor divino Bartolomeu Moreira Ele é servidor municipal E disse que em Paracatu Realmente o pão de queijo É diferente de outras cidades Viu? Hoje a gente comemora O dia municipal Do pão de queijo Pão de queijo A gente Todo mineiro gosta Mas a gente aqui em Paracatu Tem um jeito Diferente de fazer O pão de queijo Você já experimentou O pão de queijo Aqui em Paracatu Em outro lugar Você pode fazer Um comparativo? Uai, senhor Aqui em Paracatu É diferenciado O pão de queijo daqui Até porque o sabor É especial E é bem mineiro mesmo E a gente sabe também Que em outros municípios Não se tem a qualidade De Paracatu Aqui destaca geral Dentro do município Até dentro do próprio país Mesmo porque Em cidades que eu já viajei Já experimentei Fui com anseio Achando que poderia ser O sabor daqui Da nossa região Especialmente Paracatu Eu fui até decepcionado Porque não Não obtive A expectativa Que eu estava Que era tão grande Porém Eu destaco de Paracatu Pelo fato de ter O sabor de Minas O sabor de interior O sabor da nossa casa E é por aí Eu acho que É do melhor Que está tendo por hoje Você come pão de queijo Todo dia? Todos os dias Com cafezinho Da nossa casa E especialmente Com o sabor Daqui da Da nossa região Eu acho que Nós estamos Com um dos melhores Sabores da nossa culinária E não é apenas O divino que gosta De pão de queijo Não Segundo o Fernando Carvalho Funcionário lá da Uaisô Todos os clientes Elogiam muito O sabor do quitute Você trabalha muito No atendimento Com o cliente Tanto aqui na loja Quanto na entrega O que é que os clientes Falam para você Com relação ao produto? Eles ficam Bastante satisfeitos Com o atendimento nosso E o pessoal fala Do sabor Fala assim Eu queria pedir mais Eu gosto de pão de queijo Alguma coisa assim? Ah fala assim Porque o pão de queijo Em si é muito gostoso E eles ficam muito satisfeitos Graças a Deus E eu queria agradecer Todos os nossos clientes Do pão de queijo Com o Uaisô E falar com eles Que as portas Estão sempre abertas Para eles O proprietário Daniel Parabenizou Você produtor rural De Paracatu Pela excelente qualidade Da matéria-prima O queijo Que ele adquire Para fabricar O nosso pão de queijo Saboroso Daniel Para você ter Um produto de qualidade Aqui você também Precisa de ter Um queijo de qualidade Principalmente Que é o principal produto Do pão de queijo Isso Graças a Deus A gente tem Uma matéria-prima De altíssima qualidade Os produtores De queijo Aqui da região Estão de parabéns Porque o produto Nosso Só tem essa qualidade Graças a eles Você acha que Esse sabor Diferente do pão de queijo De Paracatu Também tem a ver Com o queijo Daqui de Paracatu Tem, tem Com certeza Porque assim Outro queijo Numa cidade vizinha Não serve Para o nosso pão de queijo Então assim O queijo que serve Para a gente É o da nossa região Então com certeza O queijo deles Ajuda a nós A ter esse pão de queijo Tão gostoso Tão gostoso Que a gente tem Então a gente usa O leite O leite caipira Utiliza o queijo Caipira Então a gente procura Utilizar tudo Tudo O mais caipira possível Sem estar Tendo nenhuma Substância química Para poder alterar Nesse sabor nosso Então quer dizer Que o produtor rural De Paracatu Está de parabéns Tá, eles estão De parabéns Com o seu produto Assim Produzindo em altíssima Qualidade Então Parabenizo Todos eles Produtores de queijo E do leite Que a gente também Utiliza Ô Daniel Para comemorar Esse dia Do pão de queijo Em Paracatu Você tem uma promoção Especial Para o ouvinte Do Paracatu Rural Tem sim A gente está Aberto hoje A partir das 6 horas Da manhã Com a super promoção Para os nossos clientes O cliente que comprar 10 pão de queijo Ele irá levar 12 E o cliente que comprar 20 Ele irá levar 25 É só chegar e falar da promoção Acordo de manhã Para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural